Boa noite, eu gostaria de dizer que a princípio vocês vão ter um overdose de imagem, porque é o que eu trouxe e 10 minutos é muito pouco, mas a ideia é mostrar uma parte da minha pesquisa. Eu pesquiso isso há quatro anos e eu sou praticamente uma fórmula. É design gráfico na graduação, mas especialização em cinema é igual a uma pessoa que gosta muito de cartazes. Então, Mergulho de Ponta no Cartaz de Cinema surgiu em várias oficinas que eu fiz num evento que chama Any Design, que é o Encontro Nacional de Design, e a partir disso eu passei a gostar muito do tema, porque ele interage, as pessoas querem contribuir quando você começa a falar a respeito. Um convite a Imaginário Pleno. Então, Cinema Paradiso, eu abro a palestra com ele porque é o meu cartaz, que eu acho que beira o ideal. Ele tem uma cena extremamente forte e uma questão de palheta de cores e ornamentação visual que agrada muito, não só quem vê, mas também eu acho que a própria equipe que participou deve ter ficado orgulhosa dessa série de cartazes, porque geralmente é uma série, não é um só. Aí eu quero dizer que o cartaz, ele começou nos espetáculos teatrais. Ele, como cartaz de cinema, ele veio bem depois. O primeiro cartaz é de 54, ele tinha manuscritos, sem imagens, só ilustrações e ele sempre havia essa composição de explosão de cores, então isso foi transferido para a estética do cartaz. Tem uma grande amiga, Adriana Bittar, que fala que o cartaz de cinema deve ser feito para tocar o espectador. Eu acho isso muito válido, porque realmente é para isso que ele serve. E eu acho que tem uma coisa fundamental para quem cria cartazes, que é o meu caso. A gente precisa ter ideia que conceito e estética é o casamento fundamental do cartaz. Ele precisa de ter esses dois elementos principais para funcionar, para ser funcional. Marcela Ribeiro, que é uma jornalista aqui de Brasília, fala que o cartaz de cinema, para ela, é a alma do filme. Para mim, é uma definição muito boa também, porque ela traduz o fato de que ele precisa ter muito mais do que simplesmente uma imagem, muito mais do que é simplesmente uma mensagem. O Bergman tem uma série de cartazes de toda a filmografia dele, que é impressionante, assim como os filmes. O Apocalipse não é a mesma coisa. É impressionante a série de cartazes gigantescas que ele tem e as versões variadas no mundo inteiro. Se vocês procurarem, vocês vão ver uma infinidade de obras de arte. Não são cartazes. O construtivismo russo foi um projeto de final de curso. Ele realmente é impressionante, porque ele inspira. Ele faz da geometria, dos traços de recorte e tudo mais, a forma com que ele se apresenta. A ilustração, ela simplesmente vira uma coadjuvante perto de todos aqueles elementos gráficos bem elaborados. Pulp Fiction e, enfim, Tarantino é outro inspirador para mim, porque ele tem cartazes que falam exatamente o que os filmes são. Esse do Robert De Niro, em especial, eu gosto muito pelo filme e também porque a simplicidade dele realmente fala a respeito do que ele veio fazer. É uma ilustração, não é uma fotografia. Mas você olha e vê um estilo, que é a fotografia de cena, parece uma foto, exatamente pela perfeição do artista, assim como essas outras referências. Agora eu vou mostrar alguns cartazes meus, da minha trajetória como cartazista de cinema. Esses são alguns dos primeiros, um de suspense, outro de drama, que passam para mim exatamente a aura que o filme transmitiu. Então, o interessante é isso, quando você consegue transferir sinteticamente a imagem, passa o que o filme vai fazer você sentir, chegou ao que você queria. Alguns exemplos também de cartazes meus, algumas coisas que foram feitas através de uma produtora que eu tive em Goiânia durante dois anos, chamada Alcatea Filmes. E a gente fez muitas produções e participou de festivais, ganhou prêmios e foi isso. Não ganhei dinheiro, mas a experiência realmente valeu a pena. Acorda Brasil foi uma série documental sobre a Amazônia, que está sendo devastada. É muito forte, muito difícil. E esse cartaz horizontal, que é diferente, foi um dos da série. Gostaria muito de passar a todos, mas não dá tempo. Bicho Preto é um documentário que tem essa cara, a fotografia dele é preto e branco o tempo todo e tem esse negócio do contraste, que eu acho muito bacana. A Ponte é um drama e transmite exatamente isso através dos cartazes. Eu gostaria de passar alguns artesanais que eu tenho feito, mas, infelizmente, não é possível. Mas depois a gente pode conversar. Eu adoro falar de cartazes de cinema, enfim. Essa é uma série, Carta de Culuene. É um filme de Goiânia. Eu fiz essa série porque o estilo é maravilhoso, então eu tive que sofrer um pouco para escolher essas imagens e selecionar trechos que são fundamentalmente a alma do filme. O Carandiru é de um escritório de São Paulo, que se chama Movie, do cara chamado Marcelo Palota, que é um inspirador para mim também. Ele é especializado em que arte, que quer dizer os materiais gráficos de um filme. E ele tem pego todo o melhor do cinema hoje para fazer. Então, realmente, o cara mandou bem. É um escritório especializado. Aí tem alguns exemplos. Chega de saudade em duas versões completamente diferentes e extremamente eficazes. A primeira com frames do filme e a segunda com uma ilustração extremamente interessante. Outros cartazes dele. Ana França também é uma grande inspiradora. Eu gosto muito das soluções dela. Agora, uma viagem no mundo. Italianos, alemães, japonês, franceses. A gente vê que a cultura diz muito sobre o cartaz do cinema. Tanto a história do filme quanto o resultado visual gráfico, a gente vê que traduz o que é uma cultura. Os cubanos, por exemplo, arrasam na arte. Eles são artistas manuais. Eles trabalham o visual fortemente. Tudo o que vem ao redor do Kubrick é pop e faz esse apelo visual me interessa muito. Todos esses filmes que têm um chamariz visual muito forte, eu quero saber mais a respeito. Então, fotografia, ilustração, não importa o suporte. Se você fizer um cartaz que fala a respeito de um grande filme, você vai ter tido a oportunidade de fazer uma grande obra. E eu gostaria de falar mais a respeito, eu agradeço muito a oportunidade para o Tum, para o Ossobuco e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.